Olá amigos, hoje trazemos a história assustadora do Gabriel, um garoto de 17 anos que queria apenas uma forma de ganhar dinheiro e resolveu trabalhar na Dêmonos Pizza. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, curtir e compartilhar. E lá vamos nós, Dêmonos Pizza vai matar a sua fome. Há cerca de duas semanas, enquanto saía do meu treino de futebol, vi alguns cartazes colados em diferentes áreas, os quais diziam, desesperado por não ter dinheiro, entre em contato conosco no seguinte número e esqueça todos os seus problemas econômicos. Então, peguei meu celular, tirei uma foto do cartaz, cheguei em casa e mostrei para minha mãe. Ela disse, não acho que vão te aceitar, você tem 17 anos. No entanto, depois de uma conversa com minha mãe sobre querer ganhar um dinheiro extra, ligamos e uma mulher com uma voz agradável respondeu. Ela perguntou se eu estava interessado no trabalho e eu respondi claramente que sim, pois era para isso que estava ligando. Precisava de mais informações sobre o trabalho, então ela explicou, você conhece a pizzaria Dêmonos Pizza? Confuso, respondi que não achava que deveria trabalhar lá, já que não acreditava que o salário ajudaria muito. Então o cartaz era mentiroso. Ela respondeu um pouco mais agressiva. É uma pizzaria nos arredores da cidade, seu salário será de dois mil reais e a cada período que você ficar, aumentará mais quinhentos reais. Seu turno é das cinco da tarde às quatro da manhã. Se aceitar, começa em três dias, te espero. Muito confuso, disse, mas eu tenho 17 anos. Ela ouviu, mas aparentemente não se importou e desligou. Horas depois recebi o endereço do local no meu e-mail. Parecia um pouco estranho, pois era um pouco distante. Chegou o dia, me arrumei e saí às quatro e meia. Peguei o ônibus, pois o local era longe e sendo meu primeiro dia de trabalho, não queria chegar atrasado. Enfim, cheguei e fui recebido pela mesma garota da ligação. Gabriel Certo, um prazer, sou Sofia, como você sabe o meu nome. Não te dei. Ela apenas ficou em silêncio e entrou na pizzaria. Entrei atrás dela e ao abrir a porta, vi que era um lugar bastante grande com decorações modernas, o que me pareceu muito estranho por não saber sobre essa pizzaria. Mas não me distraí e fui procurar Sofia. Ela estava com o gerente, um tal de Jorge. Um prazer, Gabriel. Sou Jorge, seu gerente. Depois de terminar o seu turno, você receberá os dois mil e amanhã, quando terminar, receberá 500 reais e assim por diante, enquanto durar. Respondi com alegria, que fácil, senhor, só por trabalhar na pizzaria? Ele riu e disse, isso é o que todos dizem. Saí do escritório e perguntei a Sofia o que eu deveria fazer. Ela disse que tudo estava explicado no computador. Desculpe, já terminei meu turno. Tenho que ir. Boa sorte. Ela deixou seu uniforme e foi embora. Não encontrei outro uniforme, então vesti o dela. Cheirava muito bem, sem mentira. Então me aproximei do computador e vi uma pasta chamada Regras para Sobreviver na Pizzaria. Ri e pensei, com certeza quero empregar uma peça nos novos. Mas mesmo assim as li. As regras eram as seguintes. 1. Às 18 horas desligue todos os freezers, tenham ou não ingredientes. Se não o fizer, o barulho atrai algo e duvido que consiga escapar. 2. Se um cliente vestido de palhaço entrar, dê a ele o que pedir. Às vezes ele tem gostos muito estranhos, mas tudo o que ele pedir estará na despensa. 3. Embaixo do caixa haverá uma cópia desta lista. Não a perca. Às vezes ele muda as regras no computador. 4. Se depois de desligar os freezers eles ligarem novamente, esconda-se no porão por 10 minutos e não saia de jeito nenhum antes de passar o tempo. 5. Sofia nunca virá visitá-lo. Se a vir, não a abra. 6. Se depois da uma da manhã o telefone tocar com alguém pedindo pizza, anote o pedido, mas nunca o prepare. Se ligarem novamente, atenda e não diga nada. Eles desligam sozinhos. 7. Depois de começar a trabalhar, não pode sair da pizzaria por nada no mundo. 8. Se quebrar alguma regra, vá até o escritório, pegue seu celular e ligue para o gerente. Ele dirá o que fazer. 9. Uma hora antes de terminar seu turno, jogue fora todo o queijo para a pizza. Nós repomos de manhã. 10. Quando seu turno terminar, vá até o escritório do gerente e pegue seu pagamento, mas não antes. 11. Use um relógio para sua segurança. 11. O gerente só ligará para o seu celular. Fiquei surpreso, mas não questionei e obedeci. Peguei a caixa registradora e lá estava a lista. Supus que fosse para evitar que aquela coisa mudasse as regras. Comecei a trabalhar normalmente. O gerente me ensinou a aquecer as pizzas, já que estavam congeladas, e me ensinou a empacotá-las. Quando o relógio marcou 10 para 6, o gerente se despediu de mim e disse para seguir todas as regras. Quando o relógio marcou 6 horas da tarde, lembrei-me da regra número 1 e decidi ir desligar os freezers. Mas chegou um cliente e eu disse para mim mesmo que não aconteceria nada se eu os desligasse 10 minutos depois. Que engano. Atendi o cliente e corri para desligar os freezers, mas já haviam se passado 7 minutos. Estava um pouco assustado, mas nada aconteceu nas próximas horas. Olhei para o relógio e eram 10 da noite. Ao longe vi um caminhão se aproximando. Ele se posicionou em frente à pizzaria e tinha o nome da pizzaria. Desembarcaram dois caras com caixas de suprimentos, mas lembrei da regra número 7. Fui verificar se estava certo. Abri a pasta no computador e lá estava a regra. Se um caminhão com o nome da pizzaria chegar, saia e ajude os trabalhadores. Eles vão agradecer. Então fui em direção à porta, mas meu telefone tocou. Era o gerente. Atendi e ele perguntou como eu estava. Respondi bem e ele disse. Você quebrou alguma regra, certo? Duas regras. Vou aí em 20 minutos. Quando chegar, me pergunte a senha. E se eu disser, ele desligou assustado fazendo a pergunta. Qual é a senha? Passaram-se cinco minutos. Alguém bateu na porta do escritório. Gabriel, sou eu, Jorge, seu gerente. Fiquei surpreso, pois não havia demorado mais que cinco minutos. Com voz trêmula perguntei. Qual é a senha, por favor? Não seja bobo. Não vê que sou eu que desliguei a ligação? Disse em minha mente, fazendo sentido. Abri a porta e lá estava ele. Era Jorge. Com alegria e entre lágrimas o abracei. Está tudo bem, garoto. Ele já foi. Não deveria ter quebrado nenhuma regra. Fiquei em silêncio e esperamos até o fim do meu turno. Lembrei-me da regra 10, então fui para o escritório e peguei meu pagamento. Fui para casa e ao chegar estava tão aliviado. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para o gerente, dizendo que estava renunciando. A partir desse dia, não soube mais daquela pizzaria. Garoto, você está bem, Gabriel? Gabriel, você está bem? Acordei confuso. Olhei ao redor. Onde estou? Ainda estava no banheiro da pizzaria. Parece que desmaiei de tanto medo e voltar para casa e pedir demissão não passou de um maldito sonho. Não, não pode ser real. Peguei meu celular e vi. Eram 3 e 33 da madrugada. Eu tinha desmaiado por cerca de 10 minutos. Ouvi repetidamente a voz daquela coisa. Garoto, você está bem? Respondi. Sim, estou aqui, mas me sinto um pouco doente. Te espero lá fora para te dar o pagamento, Gabriel. Aquela coisa respondeu. Saí do banheiro com muito medo. Eram 3 e 40 da madrugada. Eu não conseguia sair da pizzaria. Abri a porta com medo, fui em direção ao escritório de Jorge e o vi, olhando para mim com um envelope na mão. Aqui está seu pagamento, ele disse. Pensei duas vezes, já que meu turno não tinha acabado e claramente uma das regras dizia. Só pegue seu pagamento quando o turno terminar. Mas sem complicar mais, peguei. Não queria que aquela coisa me descobrisse. Bem feito, Gabriel. Ele sorriu de maneira diabólica. Saí do escritório e vi Sofia na porta da pizzaria, esquecendo a regra cinco e cegado pelo medo, corri até ela. Ela disse. Gabriel, abra a porta. Ele está no escritório. Respondi. Vamos, Gabriel. Abra a porta. Ele está no escritório. Abra, Gabriel. Reaja. Abra a porta. A deixei passar. Ela pegou uma faca e foi em direção ao escritório do gerente. Fique aqui e não faça barulho. Ela disse, assustada. Fiquei em silêncio, esperando ouvir Sofia terminar com aquela coisa, mas não ouvi nada. O único som que ouvi foi o da criatura que tinha visto na cozinha. Me aproximei do escritório do gerente para ouvir melhor e não me enganei. Era aquela entidade com braços e pernas longos. Esqueci as regras. Não me importei com mais nada. Simplesmente corri. Saí daquela suposta pizzaria. Corri o mais rápido que pude para chegar à minha casa. Não sei por quanto tempo corri, mas cheguei. Ao chegar, tudo estava coberto de neblina. Corri para o centro da cidade, mas não havia nada, ninguém. Apenas a pouca iluminação nas ruas e aquela neblina densa. Olhei para o relógio e algo estava errado. Marcava 13h54 da madrugada. Isso não podia ser verdade. Peguei meu celular e vi a hora. 13h54. Como isso era possível? A mesma hora em que saí da pizzaria. Não sei o que está acontecendo, mas fui para casa. Ao entrar, não ouvi meu cachorro latir, o que achei estranho. Acendi a luz e não ouvi. Mãe, onde estão? Fui para o quarto dela. Abri a porta e não havia ninguém, nem meu irmão. Peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Vamos, responda. Não, não há sinal. Desliguei o telefone, subi para meu quarto e de repente ouvi aqueles grunhidos. Olhei pela janela e vi a criatura a uma distância longa, indo em minha direção, como se estivesse me procurando. Era aterrorizante ver como ela se movia. Ela levantou os olhos, também me viu, senti isso. Começou a correr na minha direção, fazendo aqueles sons assustadores. Saí correndo mais uma vez e fui para a garagem. Ouvi cada vez mais perto aqueles grunhidos e seus passos pesados. Entrei no carro da minha mãe e parti. Saio mais rápido que pude, dirigindo para fora da cidade, dirigindo por horas, talvez. Mas tudo que via era uma estrada reta sem fim. Tentei ligar para alguém, mas não tinha sinal. Dirigi chorando. Maldição. Quebrei a regra e isso me trouxe para este lugar. Não via nada, nem casas, nem árvores, nem algum animal. Depois de dirigir por horas nesta estrada reta, a única coisa que via era neblina. Finalmente vi uma placa iluminada e me animei. Mas quando me aproximei, era a pizzaria. Parecia estranho, já que a pizzaria ficava do outro lado da cidade. Continuei dirigindo, horas se passaram e a vi novamente. Parecia que estava em um loop, estava desesperado. Estacionei fora da pizzaria e peguei o envelope, o examinei, mas não havia dinheiro. Me gelou o sangue, só de pensar em voltar para aquela pizzaria. Olhei para o relógio e eram 3 e 54. Apesar de dirigir por horas, o tempo não passava. As pessoas, os animais, nada existia. Tomei coragem, decidi entrar. Usei uma chave e vi meu relógio. 3 e 55 aqui dentro. O tempo passa. De fato via carros passando pela estrada como se lá fora estivesse tudo normal. Também tinha sinal, entendi. Se sair antes do meu turno vou para o inferno ou algo assim. Foi a única coisa que fez sentido. Liguei para minha mãe, mas ela não atendeu. Liguei para Jorge e ele atendeu. Jorge, onde você está? Estou te esperando. A ligação foi encerrada. Jorge, Jorge. Me virei e era ele. Não entendia nada. Tudo estava muito estranho. Eu só queria ir embora. Onde você estava? Estive procurando. Você quebrou todas as regras e deve pagar. Estas são as consequências, te disse. Vamos rápido para o porão. É o único lugar seguro antes que ele venha. Lembrei da regra 8. Se quebrar alguma regra, vá para o escritório. Mas Jorge estava comigo, então confiei nele. Chegamos ao porão, nos escondemos lá sem fazer barulho. Alguns segundos depois ouvi a porta se quebrando. Olhei para Jorge, mas ele não estava lá. Jorge, não. Onde você está? Lembrei de suas palavras. Meu coração estava acelerado. Atrás de mim ouvi Sofia. Bem feito, Gabriel. Bem feito. Me virei. Sofia apontava uma faca para mim. Olhei rapidamente para o relógio. Eram 3h59. Sofia foi tudo o que consegui dizer. Esperei a Sofia se lançar contra mim e cortar meu pescoço. Sabia que era o fim. Fechei os olhos com medo e nostalgia, lembrando da minha família e do porquê decidi aceitar esse trabalho. Acordei tremendo. Abri os olhos. Não havia ninguém. Sofia também não estava lá. Não ouvia aquele ser lá em cima. Subia as escadas rapidamente. Supus que tudo estaria destruído, mas não. As mesas, a porta, os fornos. Tudo estava bem. Vi a Sofia tocando a campainha. Hesitei em abrir para ela. Abra, Gabriel. Você é o único. Abra, bobo. Está demorando. Era realmente Sofia. Me senti seguro pela primeira vez nesta noite. Sofia, se a você abrirei. Como foi seu primeiro turno, seguiu as regras. Fiquei alguns segundos calado, pensando em tudo que vivi naquela noite. Sim, Sofia, segui todas as regras. Jorge também chegou. Olá, Gabriel. Como foi seu primeiro turno? Já pegou seu pagamento? Não esqueça das regras. Bem, esqueça. Que bom que você está aqui. Não peguei meu pagamento. Vamos para o escritório, Gabriel. Chegamos ao escritório e ele me deu meu envelope. Jorge, há algo que preciso te contar. Quebrei muitas regras. Contei a ele tudo o que aconteceu. Ele ficou surpreso. Gabriel, e você está vivo. Que sorte você tem, garoto. Se fosse só um minuto mais tarde, você estaria morto. Mas olhe para você. Está salvo. Respondi. Sim, estou com muito medo. Só quero ir embora, Jorge. Gabriel, você continuará trabalhando conosco. Vamos dobrar seu salário. Lembre-se disso. Eu não sei. Fiquei indeciso. O salário era bom. E se apenas seguir as regras, vou viver. Continua.